Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo quero mostrar para você aí como se cadastrar no Edfly tá e como gerar os links também para você distribuir os links e ganhar dinheiro com isso tá a gente vai falando um pouco de como divulgar os links ao decorrer do vídeo beleza então vamos começar aqui tá então vou utilizar esse e-mail aqui ó dicaskong virtual traço e-mail.com para a gente poder fazer o cadastro beleza então vou acessar aqui Edfly tá se você digitar aqui adf.ly é bem provável que ele já entre aqui na página inicial ou digite Edfly aí que o Google vai redirecionar você aí para a página inicial beleza então aqui a gente tem a opção Una se agora a gente vai clicar aqui nesta opção Una se agora então aqui como eu já tô cadastrado ele mostra o meu e-mail que eu estou cadastrado aqui então a gente vai utilizar o seu nome colocar aqui dicas aqui é opa dicaskong colocar o nome do canal para ficar um negócio melhor o usuário o seu nome usuário colocar o mesmo né dicaskong beleza e-mail agora vou pegar o meu e-mail aqui tal cadê 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 tá aqui dicaskong vou copiar aqui então o e-mail pessoal o e-mail vai ser o nosso login tá depois para gente fazer o login aí repetir e-mail então vou repetir o e-mail que eu coloquei ali tá tipo de conta aqui a gente vai escolher encolhedor de links criar urls encurtados e ganhar dinheiro tá e aqui no caso de anunciante casa algum caso algum anunciante queira anunciar alguma coisa daí vem nessa opção que como a gente quer ganhar dinheiro tá então a gente vai clicar aqui vou clicar aqui em concordo com os termos e condições tá lembrando que aqui eu preciso bolar uma senha vamos colocar uma senha aqui tá beleza beleza e agora vou digitar aqui o captcha que é o 3k é t d g m 3k t d g m 3k t d g m beleza agora vou clicar em unir-se por favor para informar formulário para registrar a sua conta de flag gratuita unir-se beleza enviamos um e-mail para dicas com roba virtual e-mail.com por favor siga as instruções para só ativar a sua conta em três dias não sei se tem que fazer isso em até três dias vamos acessar aqui a caixa de entrada deixa eu ver nossa como é que eu acesso minha caixa de entrada aqui agora tá tá beleza tá aqui o e-mail tá e agora vou copiar esse código aqui ó tá copiei ele tá agora vou clicar aqui ó nesse aqui para confirmar o confirme aqui ó ele vai abrir uma outra página aqui e vai pedir o código que eu acabei de copiar então vou colar ele aqui ó e vou confirmar registro beleza sua conta confirmada sua conta foi confirmado com sucesso por favor clique aqui para fazer o login com o seu e-mail e senha se tem quaisquer problemas por favor não hesite nos contatar então vou clicar aqui para gente fazer o login agora tá e agora como eu já tenho a conta vou clicar aqui em login ou aqui embaixo tá no aqui embaixo é fazer o login com facebook então recomendo que vocês não façam não se cadastram com facebook porque eles vão tirar essa opção tá o seu e-mail vamos lá opa vamos lá copiar o e-mail de novo cadê cadê aqui ctrl c ctrl v agora vou digitar a senha que eu coloquei beleza agora login vai pedir o capte a gente tem que preencher m3 8 opa mn l beleza login bom é para dar certo agora beleza tá aqui você gostaria de enviar nossas últimas notícias não tá beleza conta novinha em folha e agora como que a gente vai encurtar um link tá vamos supor que eu vou mandar um divulgar um jogo para um amigo meu ou no facebook ou na página do facebook ou no instagram então deixa eu você vai pegar o link do jogo vamos entrar aqui na play store para vocês verem vocês verem como pega o link tá vamos entrar aqui nesse do bob esponja aqui vocês vão pegar o link aqui ó copiei deixa eu copiar aqui melhor para vocês verem aí vocês vêm aqui no adfly opa deixa eu fechar aqui vocês vêm aqui ó e encolher tá colar aqui ó esse é o link grande aí encolher tá repara que ele ficou um link pequeno aqui ó lembrando ainda pessoal deixa eu mostrar aqui para vocês vamos fazer outra lembrando que vocês podem personalizar ele ó ver mais opções que o nome personalizado vamos supor bob esponja para vocês saberem do que se tratam bob esponja beleza aqui vocês deixam esse daqui que é o tipo de publicidade que mais dá dinheiro tá vocês quiserem deixar sem anúncio também só que vocês não ganham dinheiro então vamos lá encolher reparem aqui ó copiar quer ver como que ele ficou o link ele ficou mais curto e ficou aqui ó bob esponja com esse link agora você divulga divulga no instagram ou você divulga no facebook tá esse é o meio mais fácil só que não mas correto entendeu que você vai atrás das pessoas para divulgar o seu link então dificilmente as pessoas vão clicar então o que é o certo certo é você criar blogs escrever sobre aquele jogo por exemplo aí você deixa esse link ó pessoal faça download pelo link abaixo entendeu ou vamos por você criar um canal no youtube você faz um review daquele jogo por exemplo desse jogo que eu acabei de pegar aqui ó faz um review dele falar o pessoal esse jogo que tá total vocês comentam sobre o jogo e aí no final do vídeo no começo do vídeo você comenta se você gostou do jogo vou deixar um link na descrição para vocês baixarem aí o cara vai lá e clica no link quando ele clicar no link que vai acontecer vamos lá ele vai clicar no link beleza clicou no link vamos ver como é que vai aparecer que como é que vocês vão ganhar dinheiro com isso vai aparecer esse anúncio aqui ó reparem que esse aqui é um anúncio tá e aqui tem uma contagem regressiva lá ó por favor espere dois um segundo tal aí quando a pessoa clicar aqui ele vai ser redirecionado para o jogo só que nisso tem todo um anúncio que vai aparecer aqui aqui na verdade ele apareceu do adfly que deve ser por falta de anunciante mas geralmente aparece um anúncio aqui aí a pessoa viu o anúncio não se interessar pelo anúncio ela vai ali clica em fechar propaganda daí é redirecionado para o jogo se ele se interessar no anúncio que ele vai fazer ele vai clicar no anúncio tá e se ele clicar no anúncio você ganha só que tem alguns anúncios que não precisa não precisa clicar para você ganhar só de você visualizar você já ganha beleza então você fala para o seu usuário clicar em fechar propaganda lá fechou propaganda aí ele é redirecionado aqui para fazer o download simples assim então a forma mais mais correta de você divulgar os seus links é fazendo o blog escrever um review de algum jogo por exemplo no caso meu que foi o jogo escreve se for algum produto que você tá algum produto alguma página você vai review daquela página vai depender da criatividade de vocês aí tá se você é músico por exemplo você pode colocar uma partitura para download e colocar entendeu então é assim ou você pode divulgar por e-mail divulgar pelo messenger whatsapp só que como falei para vocês isso não é a forma mais recomendada por causa de spam esses negócios então tipo divulgar em grupo tem que divulgar com moderação às vezes a pessoa não clica e se dá menos resultado mas beleza pessoal esse foi o vídeo de hoje então espero ter ajudado espero que você seja ganhe muito dinheiro com o adfly tá a gente vai ficando por aqui então até o próximo vídeo falou e beijo do nego